Estou a usar Só existes mesmo tu Mesmo só tu Fiquei presa por alguém e éramos tu Já só te quero Agora vou poder viver Nesse momento de calor de verão Eu descobri que eras uma ilusão Uma paixão Já sei que entraste no meu coração E para mim já só existes mesmo tu Mesmo só tu Fiquei presa por alguém e eras tu Fiquei presa por alguém e eras tu Fiquei presa por alguém no meu coração Já só te quero Música Já sei que entraste no meu coração E para mim já só existes mesmo tu Mesmo só tu Fiquei presa por alguém e eras tu Já só te quero Agora vou poder viver Já só te quero Agora vou poder viver Já só te quero Agora vou poder viver Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! 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 Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Vamos organizar as nossas pesquisas. E aí para casa. E sempre muito bem acompanhado. Olá Marina. Olá, bom dia. Bom dia aí em casa. E para começarmos o dia em grande, nada mais, nada menos do que 200 euros. Que podem ir direitinhos para o seu bolso. Mas para isso tem que participar ligando o número 760 20 60 20. O custo da chamada é de 60 cêntimos mais IVA. E se tiver alguma dúvida pode consultar o regulamento em www.sic.pt ou então Zé, a página número 235 do teletexte da SIC. Tudo bem, muito explicadinho. Portanto, posto isto, vamos começar já a dar dinheiro aí para casa e não vamos perder mais tempo. Vamos falar hoje, hoje dia de futebol, dia de Portugal. Por isso é que estamos vestidos desta maneira. Isto para incentivar também a nossa equipe, obviamente. Mas dizia, hoje dia de Portugal. Como passa tempos também divertidos no dia em grande. Esperemos que tudo corra pelo melhor à seleção portuguesa. Sem perder tempo. Do futebol vamos para a música. Quem está a cantar é o nosso primeiro passatempo. Vamos a isto. Quem está a cantar? Prémio em jogo, 200 euros. Número de telefone, 760 20 60 20. Vamos ouvir um bocadinho a música. Esta voz não é estranha. Não, não é estranha. Um grupo que faz grande sucesso. Grande sucesso. É um grupo do norte, da região norte do país. Verdade, de Braga? São de Braga. São cinco elementos. Dois rapazes e três raparigas. Ora bem, a música deles, curiosamente, tem a ver com o verão. É uma música fresca, não é? É verdade. Até se dançar, quando se houve a música, tem uma grande produção de espetáculos. Portanto, isto em palco resulta exatamente na alegria. Portanto, só queremos que por quanto? 200 euros? 200 euros. Só eu te quero. Só eu? Só eu te quero. Olha a maravilha. É este o nome do tema que estamos a ouvir neste momento. 760, 20, 60, 20. O custo da chamada é de 60 cêntimos mais, Iva. 200 euros, 40 mil escudos. Que podem ir direitinhos para o seu bolso em segundos. Que grupo, que banda é esta que está a cantar? Fazem muito sucesso. Aliás, a voz da Filipe é inconfundível. A voz da Filipe, que é a vocalista deste grupo, desta banda, é inconfundível. Portanto, deixamos respirar mais um bocadinho para que em casa possa ligar o 760, 20, 60, 20. São 200 euros direitinhos para si. Vamos a isto. Quem canta? Quem canta seus mal se espanta. Olha, nasceram em 1998 e já têm nove álbuns de música, que acompanham muito bem o nosso verão. Não são os Santa Bárbara. Não são os Santa Bárbara. Nem os Santa Clara. São Santa. Santa qualquer coisa. Então, para que não restem dúvidas, o melhor mesmo é dar uma espreitadela pelo videoclipe ou pelo teledisco, que aí sim acabam as dúvidas todas e, obviamente, vai saber de quem estamos a falar. Vamos à música, no teledisco. Quero saber Eu estou a ver estas imagens. Pela primeira vez estou a ver este teledisco e estou a ver a Filipa com o ar de Céline Dion. Não parece? É verdade. Está com o ar, parece a Céline Dion. Portanto, queremos que adivinhe qual o grupo que está a cantar ou quem está a cantar. Falamos de um grupo, obviamente. O valor do prémio são 200 euros e, por isso mesmo, queremos oferecê-los de bom agrado, de mão beijada. Claro que sim, com muita alegria. Que grupo é este? Quem está a cantar? Tem nome de Santa. Não é Santa Clara? Santa Claus. Não é Santa Bárbara? Santa Bárbara bendita. É uma canção típica popular da Galita. As coisas que nós sabemos aqui no nosso programa, que nos dizem, hein? Bom, 760, 20, 60, 20, queremos mesmo é que nos digam qual o nome deste grupo. Deixa-me dizer, já dançaste ao som deles? Já, por agora já. Já te faz um espetáculo? Já, já. É uma alegria em palco. É, claro que sim, a Filipa canta muito bem, é um grupo muito animado, um grupo que faz muitos espetáculos de verão. Muitos, de norte a sul e de inverno anda pelas comunidades portuguesas. É verdade, tem êxitos como Eu Sei Tu És, Palésia do Amor, não dá para viver sem ti e espelho de água. Portanto, vai lá, 760, 20, 120, estejam à vontade, podem ligar então para o nosso número de telefone para poderem ganhar os nossos 200 euros. E muito nervosinha para logo à noite, Marina? Olha, eu estou um bocadinho nervosa, devo confessar, não gosto muito da Alemanha. Penso que vai ser um jogo... Não gostas dos jogadores alemães, talvez pela força, não é? Claro, 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 sim. Vai ser um jogo um bocado complicado, mas de qualquer maneira, eu tenho tanto orgulho de ser portuguesa e tenho tanto orgulho na nossa seleção que eu tenho a certeza que nós vamos ganhar a Alemanha, sem dúvida nenhuma. E o Mister Scholar já disse que a equipa vencedora não se mexe, portanto, a equipa que venceu os últimos dois jogos vai ser a mesma de logo à noite para defrontar a Deutschland. A Deutschland, de qualquer das formas, temos que ter em conta que a Deutschland, o último jogo contra Portugal, não correu muito bem. Pois não, pois não. Não foi? 3-1, portanto, 3-1 na altura e isto ainda, recordações do Mundial de 2006, as coisas não correram muito bem. Mas, obviamente, o time, a nossa equipa está preparada. É verdade, e estamos em 2008, 2006, já passou. O que interessa é o que vem aí para a frente. Quem é que está a cantar? Que grupo é este que vem de Braga e toca música de dança, música divertida? São cinco elementos, dois rapazes e três raparigas. Aliás, um dos elementos da banda é o irmão da Filipa, da vocalista. É. Se chama Tó. 200 euros, 760, 20, 60, 20, custa chamada de 60 cêntimos mais IVA. Portanto, já sabe que pode ganhar 200 euros. Nós, obviamente, vamos dando aqui umas dicas ao longo do passatempo para que seja muito mais fácil, mas tenho a certeza que não há dúvida nenhuma aí em casa para saber qual o nome deste grupo. É um grupo do Norte, composto, enfim, por uma vocalista e vários bailarinos e, no fundo, também, perdão, há mais vocalistas que estão na banda. Todos cantam, todos fazem cores. Vá lá, que grupo é que nós estamos a falar e, se tiver dúvidas, vamos pedir à equipa de realização para colocar mais umas imagenzinhas no ar. E eu aqui, eu quero saber. Mas não parece a ser Lignon? Parece. Parece. E marcaste o teu amor e eu aqui, eu quero ser. Bem, está bem feito. Está bem feito este videoclip. Também de umas ruínas. 200 euros em jogo, 40 mil escudos, 760, 20, 60, 20, custa chamada 60 cêntimos mais IVA. Quem está a cantar, que banda musical é esta, que tem a Filipa como vocalista? Olha, não tem nada a ver também, não tem nada a ver com, enfim, com o grupo que estamos aqui a falar, mas também é música e faz hoje anos e está de parabéns. Um abraço para esse Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque faz hoje 64 anos. Um abraço, porque eu tenho a certeza que ele está-nos a ver em direto do Rio de Janeiro, enfim, do Calçadão, Copacabana. E sabes quem é que faz anos também? Quem? O nosso querido Quim Barreiros. Faz uns anos. É verdade, faz dois aninhos, parabéns. Olha, temos que mandar um grande abraço ao Quim Barreiros, músico também. E grande músico popular, hein? Grande abraço, Quim Barreiros. Ora, muito bem. Aniversário à parte, queremos apenas que ganhe 200 euros e que nos diga qual o cantor que está em, ou melhor, qual a música? É a banda. A banda que está em jogo. Ora, aproveitamos também para avisar os nossos telespectadores que, como eu digo sempre isto, mas todos os dias temos gente nova que entra em antena, independentemente de estarmos à conversa, podem continuar a ligar, porque aqui só participa quem ligar, obviamente, e quem for o mais rápido a responder a uma perguntinha e a discar os números. Portanto, é assim que funciona e podem ligar à vontade enquanto nós estamos à conversa, quer com os convidados, quer mesmo aqui, enfim, a conversa com a minha Marina, todos os dias, bem dispostinha. Bem disposta, e tu estás bem disposta, tens que estar, não é? Agora fizeste a sarda, estou, e tu estás bem disposta. Conto-me lá que a menina ontem fez uma participação na novela Nos Rebeldes. Nos Rebeldes, exatamente. Que vai para o ar dentro de, enfim, dentro de alguns dias, se calhar. Não, dias não, alguns meses, poucos meses. Gostas de ser atriz? Gosto, gosto, muito de representar. É uma das novas apostas da SIC, uma das novas novelas. E fizeste papel de quê? Olha, eu não sei, eu penso que não posso contar ainda, não posso revelar o papel é que fiz. Boa ou má, vilã ou... Nem boa, eu diria esperta. Papel de esperta, uma mulher esperta. Muito bem, sim senhor, um papel que te assenta como uma luta. Olha, 760, 20, 60, 20, custa chamada, 60 centímetros mais IVA, prémio em jogo, 200 euros, 40 mil escudos. Assim, já viste se estás em casa, pegas no telefone, ligas para um programa, o dia em grande e ganhas logo 200 euros. Ora bem, o tempo está a correr, como se costuma dizer, o tempo está a andar, não para. Portanto, queremos mesmo oferecer estes 200 euros dentro de pouco tempo. Se tiver dúvidas, ainda pode ver e dar umas imagenzinhas aqui no nosso teledisco. Mas também já dissemos quase tudo no que diz respeito a este grupo. Temos já alguém em linha. Bom dia. Muito bom dia aí para casa. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, um cavalheiro faça favor, é a minha Marina que fala com você. Bom dia, falamos com quem? Com o Rui de Sintra. Com o Rui de Sintra. Rui, gosta de música? Gosto. Gosta? E gosto da Filipe? Sim. Sim. Que banda é esta? Para 200 euros? Santa Maria. Será Santa Maria? Santa Maria ou Santa Claus? Santa Maria. Parabéns, Rui. 200 euros, parabéns. Um grande abraço. Santa Maria, claro, a nossa Filipe, a grande grupo este, que tem já nove álbuns de música. E já tem dez aninhos, foi em 98, mas seram... 1998. Ainda me lembro das primeiras alturas em que os Santa Maria apareceram e que começaram logo a ser um fenómeno televisivo e ao mesmo tempo um fenómeno de espetáculos, porque cativaram a atenção do público. E, enfim, a agenda nunca mais parou com muitos concertos de norte a sul do país. Já demos 200 euros, avancemos então para o nosso segundo passatempo, sem perder tempo, porque tem a ver com o ambiente de verão. Sobretudo utensílios que utilizamos para levar para a praia. Vamos então ao segundo passatempo. Palavras escondidas. Palavras escondidas. Temos um painel com palavras, com nomes de acessórios de praia. Só tenho que ligar o número 760 20 60 20 e dizer-nos um dos nomes de acessórios de praia que está no nosso quadro. Eles estão na vertical e estão escritos também na horizontal. Portanto, já sabe, é só ligar o telefone, descobrir estes objetos que nós levamos para a praia e que são indispensáveis no verão. Estão ali todos de caras, basta estar com atenção ao nosso gráfico e poderá ganhar, enfim, no total 800 euros, 200 euros por cada objeto, por cada utensílio, se assim podemos dizer. Portanto, estejam à vontade. Falávamos dos Santa Maria, grupo que deu direito aí em casa para ganhar 200 euros no primeiro passatempo. Fala-se nos Santa Maria, na música saudável e alegre e a Filipa aparece logo. Bom dia, Filipa. Bom dia. Bem disposta. Obrigada por teres vindo. Obrigada. Vejo que não vês sozinha. Pois não, não vês sozinha com uma colega da banha. Então, vamos chamá-la também. Vamos chamá-la. É, Dina. Dina, faz favor. Isto, estaram a chamar uns e não estaram a chamar outros. Olá, Dina, bom dia. Bom dia. Que frescura. Faça o favor de sentar, Filipa. Estejam à vontade. Olha, tem aqui uma canequinha nossa. Obrigada. Que é as canequinhas, onde vocês podem beber o chazinho da manhã. Já sei que tiveram alguns problemas de trânsito para chegar aqui ao estúdio. E, obviamente, temos estado a acompanhar as notícias e sabemos que houve aí um acidente grave na A5, que faz Lisboa-Cascais, mas que, obviamente, está a ser resolvido, mas que empata quem quer chegar a tempo e a horas. Olha, obrigado por terem vindo. Obrigada a nós. Estávamos há pouco a dar umas dicas. Eu vou-me sentando. Estávamos há pouco a dar umas dicas sobre o Santa Maria. E, Dina, isto tem sido um espetáculo a correr para baixo e para cima. Tem sido, tem. Uma loucura de tal. Vocês não param. Uma loucura de tal. E chegaram do norte hoje, Filipa? Não, nós tivemos um espetáculo no fim de semana no Canadá, tanto no sábado como no domingo. Estiveram, sim, senhor. E deixa-me interromper, porque nós, à tarde, fazemos o Alô Portugal, que vai para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo inteiro, e ligou-nos alguém do Canadá a cumprimentar e dar os parabéns pelo programa e disseram que vocês tinham lá estado. Estivemos. E eu disse, olha, eles vão estar no dia em grande esta semana ainda. Portanto, eu já sabia que vocês tinham estado no Canadá. E, entretanto, como o Alô é, de facto, bastante recente, nós viemos na terça-feira já para Lisboa para fazermos uma série de programas a nível promocional e só recrescemos ao Porto na sexta-feira. Vocês são de Braga ou do Porto? Há sempre esta confusão de onde é que são os Santa Maria. A minha família é toda de Braga. Costela Minhota. Sim. Maravilha. É uma grande cidade. Então não é, é uma maravilha. O Minho, aliás, a região norte do país, sem contar, obviamente, também com a região sul e o Algarve, mas a região norte do país, também no que diz respeito à hospitalidade, é maravilhosa. Olha, vamos falar dos vossos concertos, vamos falar do vosso novo disco. Onde é que ele está? Já está aqui, que eu já ouvi. Vamos mostrar, aqui está o novo disco dos Santa Maria Virtual. Virtual. Aqui está ele. E enquanto estamos à conversa com os Santa Maria, também damos dinheiro lá para casa, que faz parte do nosso programa. Também é importante e é bom. Exatamente, dos nossos passatempos. E vocês, se quiserem, podem dar uma ajuda. Eu, por exemplo, perguntava à Marina que coisinhas que nós podemos utilizar para ir para a praia. Olha, não sei. Há um dos acessórios, por exemplo, que está no nosso painel. Este acessório serve para nos proteger do solo. Só que, muitas vezes, as pessoas não gostam de levar para a praia, porque ou é pesado ou é incómodo, mas que dá jeito, dá. Que acessório é este? Para 200 euros, só tem que ligar o número 760 2060 20. E já sabe, se tiver alguma dúvida, pode consultar o regulamento em www.sic.pt ou então a página número 235 do teletexte da SIC. Portanto, está lá tudo, não é? Para ir para a praia, está tudo ali às claras. Já agora que falamos em verão, já que falamos em sol, Marina, senta-te, vem para junto de nós. Já que falamos em verão, já que falamos em sol, bom tempo, a nossa mini-reporter Bárbara andou a perguntar às pessoas, e faz todo o sentido também, se utiliza um bronzeador, bronzeador não creme protetor, bronzeador é outra coisa, se utiliza um creme protetor quando o tempo está mais quente ou quando estão muito expostas ao sol. Ora, vejam o que ela andou a fazer. Está a chegar o bom, e eu já estou, para ir para a praia. Querem saber o que comprar primeiro? Olá, boa tarde. Usa o protetor solar? Uso, uso. E você? Também. E como é que escolhem o nosso tipo de proteção solar? Ah, vou à farmácia e pergunto como é que é o melhor. E você? Eu não escolho, não sei o que eu compro. Usa o protetor solar? Uso. Como é que escolhem o seu tipo de proteção solar? É para você, minha namorada, de Português. Olá, boa tarde. Usa o protetor solar? Uso, claro. E como é que escolhem o seu fator de proteção solar? Eu aconselho-me na farmácia, eu sei qual é o meu tipo de pele e... é bom. Ah, ok, obrigada. E vocês irem no estúdio. Sabe escolher o vosso fator de proteção solar? Usa um protetor solar? Olá. Olá, bom dia. Ou não, tem cuidados com o sol? Com o passar dos anos e com o tempo muito tomado por Santa Maria, eu tenho muito pouco tempo para ir à praia. E com o tempo, acho que tenho perdido a cor. Então, quando vou para a praia, tenho que utilizar quase que o fator máximo, porque fico vermelha com muita facilidade. Dina, digamos de passagem, eu não uso. Um bronzeador, não é? Já tem uma cor assim bronzeada também. Eu já tenho uma cor bastante bronzeada. Não, mas convém por você com um protetor, não é? Não, ponho sempre um bocadinho, um bocadinho. Mas também não uso porque não vou a ver. Pois vocês, é só concertos para baixo e para cima, ainda bem por um lado, mas, enfim, o verão é mesmo dado a estas coisas a grandes espetáculos. Falamos do verão, falamos então dos nossos objetos para a praia e já temos alguém em linha aí em casa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, um cavalheiro. Bem disposto? Sim. Como é que se chama? Filipe. Filipe. E o Filipe está-nos a ver de que zona do país? De Oliveira de Azemães. Oliveira de Azemães. Também, zona norte do país. Sim. Perto aí do Porto, não é? Sim, sim. Perto à Aveiro. Exato, perto à Aveiro. Melhor, melhor. Portanto, posto isto, vamos então ganhar 200 euros. O nome de um objeto que levamos para a praia, aqui no nosso gráfico. Chinelos. Chinelos? Será que temos os chinelos? Pois sim. Tem sim, senhor. 200 euros, parabéns, os chinelos. Quando vão à praia, já sei, vão poucas vezes à praia, mas quando vão à praia não vão de botas nem de sapato. Um acessório muito importante também. É verdade. E ainda há mais acessórios. Ainda há mais acessórios no nosso gráfico. 760, 20, 60, 20. O custo está chamado é de 60 cêntimos mais IVA. Só tenho que nos dizer um dos nomes de acessórios que temos no nosso painel. Acessórios de praia. E deixem-me dizer mais uma coisa. Uma vez que estamos muito bem acompanhados e até estamos bem dispostos, vamos dobrar o prémio a partir deste momento. Ora bem, de 200, passamos para 400 euros. Isto logo de manhã é uma maravilha. Passamos para 400 euros a dobrar o prémio no que diz respeito a este Dia em Grande. Ora bem, Dia em Grande, hoje com a presença da Filipe e da Diná, dois elementos fundamentais no grupo Santa Maria, ou na banda dos Santa Maria, estão aqui connosco para falar do mais recente álbum. Eu vou buscar aqui à mesa para tirar o álbum e vamos falar então deste virtual, Filipe. É verdade. O virtual é um álbum ainda bastante bebé, do Santa Maria, está em praticamente uma semana. Tem uma semanita. Uma semana, no Mercado Desculpe, que faz mais concretamente na sexta-feira, uma semana. Amanhã faz aninhos. Exatamente. É um álbum especial para nós. Este ano de Santa Maria fazem 10 anos e este álbum foi efetivamente concebido com essa ideia, com o principal objetivo definido pela banda. Eu serei se calhar um bocadinho suspeita para falar do álbum, mas acho que efetivamente é um álbum que reflete muito a nossa maturidade, adquirida ao longo deste tempo. As arestas foram sendo limadas ao longo deste tempo com críticas que nos foram decididas por outros homens da banda, por pessoas que gostam efetivamente de ouvir o Santa Maria. E penso que o produto final é um produto bastante interessante. O tema que dá abertura a este álbum é um tema se calhar com uma sonoridade um bocadinho diferente do que é habitual as pessoas ouvirem por parte de Santa Maria. Nós estivemos há pouco a ver umas imagens do teledisco. Será este o tema? Sim, é exatamente. É este o tema principal. É este o tema principal. Se chama... Só Eu Te Quero? Só Eu Te Quero. Só Eu Te Quero. É o primeiro... É o tema principal. Andamos a promover-se e a faixa 7 do álbum que também, pronto, se calhar será talvez aquela que nós possamos dizer que tem uma sonoridade em que as pessoas possam dizer isto é efetivamente Santa Maria. Santa Maria. Sim, nós tivemos alguns dos nossos admiradores porque eles entrarão em contacto com os homens através do clube de fãs. e quando eles tiveram a oportunidade de ouvirem o tema principal ficaram um bocadinho... Não direi duvidosos, mas ficaram um bocadinho intrigados porque efetivamente é um tema com uma sonoridade um bocadinho diferente e só depois de se ouvir duas ou três vezes é que as pessoas conseguem efetivamente chegar a uma conclusão definida em relação ao tema. Felipa, hoje joga Portugal-Alemanha do teu álbum há alguma música? Se tivesses que dedicar uma música à nossa seleção qual é que escolhias aqui deste álbum, do novo álbum? Seria complicado mas muito provavelmente a faixa 7 do álbum que é... Sem te ter aqui para mim. Exatamente. Não os têm aqui para mim ou não os temos aqui para nós mas vamos estar com eles e espero que hoje efetivamente... Seja um dia em grande. Seja um dia em grande e tudo corra bem. vamos estar à espera e a ver o que é que eu... E vamos ganhar. Olha, falaste da faixa 7 vamos pedir à nossa equipa de realização ou ao nosso realizador Gile que é um jovem que possa então... Cá está. Colocar então a faixa 7 do álbum. Esta música dedicada pelos Santa Maria à nossa seleção. A todos nós, obviamente. Ora bem, enquanto isso continuamos a dar dinheiro nos nossos passatempos eu volto a dizer que independentemente de estarmos à conversa podem continuar a ligar o 760 20 60 20 porque é importante também descobrir quais os objetos ou enfim os acessórios que levamos para a praia no nosso dia a dia. E para isso também tem que consultar se houver alguma dúvida o regulamento. É verdade. www.sic.pt ou então se preferir a página número 235 do teletexte da SIC. Já estamos a ouvir então a faixa número 7. A faixa número 7. E deixa-me dizer-te falávamos do verão falávamos da música e dos concertos de Santa Maria e também do protetor solar. Vamos ver a que conclusão é que chegou a nossa repórter Bárbara. Vamos a isto. Toda a gente deve usar protetor solar. Se tens a pele clara deves usar um fator muito alto para evitar as queimaduras. Se és moreno deves proteger-te também por isso consulta ao teu médico. É verdade. Se mesmo é que é. Se mesmo é que é. Bárbara, um beijinho para ti. Grande repórter, aqui com os jeitos de senhora também. De senhora. Ora, muito bem. Há conversa com o Santa Maria neste dia em grande de quinta-feira. Dia em grande. Esperemos para todos os portugueses. Portugal logo defronta a Alemanha e não vai ser pera-doce mas de qualquer forma temos consciência disso. Não vai ser pera-doce mas vai ser doce porque nós vamos ganhar. Exatamente. É verdade. E quem vai ganhar também é você que está aí em casa e no trabalho ou até na piscina porque hoje em dia já metem já há televisões nas piscinas. Os plasmas na piscina como você tem lá o seu plasma e a sua cadeirinha. Isso tens tu na tua casa. Está bem, está bem. 760, 20, 60, 20. Prémio em jogo 200 euros se tiver dúvidas www.sic.pt 200 euros não 400 euros porque tu acabaste de dobrar. Só tenho que nos dizer um dos nomes de acessórios de praia que está no nosso painel. Estão escritos na horizontal e na vertical. Filipe, Santa Maria porquê este nome? Por acaso, é habitual perguntarem-nos por isso. Na altura do lançamento do primeiro álbum de Santa Maria que foi, digamos, um trabalho um bocadinho gradual. Nós compusemos dois temas na altura o Eu Sei Tu Bés e Não Dá Para Viver Sem Ti que foram apresentados à editora na altura que nós tínhamos. Eles acharam a ideia interessante. Era um projeto um bocadinho arrojado para a altura porque praticamente a dance musica cantava em português em 98 era muito pouco divulgada e eles acharam graça ao projeto e na altura disseram acompanha o resto dos temas e vamos lançar o álbum. Quando o álbum estava pronto não havia nome para a banda e nós na altura tínhamos um amigo aqui de Lisboa jornalista e nós pedimos numa certa ajuda no sentido de elaborar uma listagem com alguns nomes porque a ideia era arranjar-se um nome que à partida despertasse a curiosidade das pessoas e fosse fácil fixar. Na listagem que ele elaborou vinha lá a Santa Maria e nós achamos que todos eles era aquele que cumpria com o objetivo que nós tínhamos destinado e foi escolhido só por isso. O nome é importante sem dúvida mas o que é mais importante é a música que está lá dentro apesar de haver uma certa ligação às vezes com o nome e com a música mas é importante porque o que interessa é a música que vocês têm e a prova que vocês têm dado ao longo destes anos no mercado nacional e não só como uma banda um grupo que não deixa ninguém diferente portanto é uma alegria. Sim eu gosto que tem havido um grande trabalho de equipa da nossa parte para que isso possa acontecer mas penso sobretudo que ao longo destes 10 anos temos que agradecer sobretudo aos admiradores de Santa Maria nós artistas às vezes não temos noção da quantidade de pessoas e da forma como as pessoas se dedicam aos projetos musicais e nós temos de facto admiradores nossos que fazem quilómetros e quilómetros por ano para irem assistir aos vários conceitos. Por exemplo este nosso telespetador que está agora em casa deve ser um grande admirador bom dia antes de mais muito bom dia bom dia bom dia é uma telespetadora bom dia como é que se chama? Andrea Bais Andrea já percebemos também que gosta dos Santa Maria exatamente mas ninguém fica indiferente à música dos Santa Maria olha já agora de que zona do país nos está a falar? Santa Maria da Feira não acredito olha já há pouco a falarmos de Santa Maria da Feira isto parece que é que é uma ligação enfim já combinada mas nada disso já agora vamos ganhar então os 400 euros pode ser Andrea que maravilha pode então vá vamos lá descobrir um objeto para levar para a praia toalha toalha necessário será que temos ali a toalha à vista? será que sim? será que não? na vertical ou na horizontal? na vertical parabéns Andrea 400 euros muito bem damos seguimento há mais há mais já saíram dois nomes de acessórios ainda temos mais olha temos por exemplo aquele que eu falava há pouco que é um acessório que serve para proteger a cabeça pois um acessório que serve para proteger a cabeça do sol protegem a cabeça do sol ou também não? às vezes às vezes é de nada serve para proteger a cabeça do sol mas às vezes não dá muito jeito ou então é um bocadinho pesado se formos sozinhas à praia muitas vezes não o levamos por isso porque ou é pesado ou então não conseguimos encaixar na areia na areia o que há foi isso? não conseguimos encaixar agora deixa-me eu dizer que há muitas meninas também há muitos bons rapazes que vão para a praia e que já não levam esse acessório porque para além de ser pesado e enfim dar mau jeito levar para a praia ir com ela assim ao ombro também querem apanhar sol querem estar ali a torrar cada vez mais a torrar aqui com a nossa convidada Diná que quando vai à praia as poucas vezes que vai leva o bronzeador e esquece do protetor e assim é que é é ou não? e assim é que é é verdade portanto é um acessório muito simples já perceberam para 200 euros vá lá ver liga 760 20 60 20 que queremos estar aí na boa disposição e dar dinheiro sobretudo de manhã lá para casa olha é difícil e esta é a pergunta que eu faço a grandes grupos que se mantêm no vosso caso há 10 anos unidos é difícil gerir enfim um grande grupo eu digo gerir porque nem sempre as pessoas acordam com o mesmo feitio não é? eu acho que nós já estamos habituados às personalidades de cada um no início eu acredito que seja complicado porque as pessoas não se conhecem logo à partida e só o tempo é que ajuda a que as coisas sejam de facto cheguem a bom porto hoje em dia isso para nós é profissional já faz parte da profissão e eu acho que já ultrapassa a barreira do profissional eu acho que todos nós elementos da banda e a equipa que trabalha connosco todos os anos nas turnês que nós temos realizado nós já temos um ambiente familiar muito grande e digamos que não se criam todos não se criam grandes atritos nós já respeitamos já sabemos que um cede com mais facilidade do que o outro as opiniões divergem obviamente no meio de tanta gente nós não podemos dizer todos a mesma coisa mas acho que há um grande respeito para que as pessoas possam opinar e serem as suas críticas de acordo com as suas bondades e penso que isso tem resultado muito bem com a banda dirá-lhe quem é o mais bem disposto da banda o mais divertido do grupo é o Lucas sem dúvida é o Lucas está sempre na palhaçada sempre na palhaçada isso faz falta também especialmente nas viagens quando se fazem estas longas viagens de norte a sul do país para os concertos o Lucas é um elemento bastante importante na banda não só nesse aspecto é um instante músico é um instante produtor musical mas é uma pessoa com um sentido de humor fantástico e digamos que na nossa rotina as coisas já se tornam um bocadinho mecanizadas e se não há efetivamente uma pessoa que é bem não digo que seja mais bem disposta mas que digamos que é se calhar um bocadinho mais bem humorada e lá está tem aquelas palhaçadas que às vezes em alguns momentos tornam importante para que nós possamos estar também um bocadinho mais à vontade com o que sai passando Filipe, para além da música estás envolvida em outro projeto que não na área musical? eu já há uns anos atrás eu comecei com a Santa Maria com o meu curso com o meu curso psicologia clínica mas não exerço não exerço curso coisíssima nenhuma não tenho tempo para isso há cerca de dois anos atrás tentei fazer um outro curso de enfermagem mas acabei por também congelar a matrícula porque não tem os palcos falam mais alto não é só por isso não é só por isso também tenho uma filha pequena e digamos que tenho que estabelecer prioridades na minha vida e a parte profissional Santa Maria já me rouba digamos assim muito tempo e como a criança pequena não dá para satisfazer todas as minhas vontades e há que estabelecer prioridades claro bom dia destes Santa Maria nossos convidados desta quinta-feira no dia em grande obviamente para além de estarmos à conversa com os nossos convidados vamos certamente falar do disco virtual o mais recente bebê do grupo Santa Maria mas temos também passatempos no que diz respeito a que as pessoas possam ligar obviamente para ganhar dinheiro nem foi preciso dizer mais nada Marina vamos atender esta chamada pelo menos lá para casa para saber quem está à conversa connosco bom dia bom dia bom dia falamos com quem? com Ana Isabel do Montijo ai Ana Isabel está com uma voz assim alegre bem disposta ainda bem para sempre acorda sempre bem disposta sempre e hoje vamos ganhar a vida de Portugal tem que ser vamos ganhar Ana Isabel costuma ir à praia muitas vezes ou não? estume sim senhora sim e leva o protetor leva o protetor leva o chapéu leva o chaveiro o chinelo e hoje vai levar o que? para 200 euros a cadeira? a cadeira vai levar a cadeira? vamos lá ver se a cadeira está aqui no nosso gráfico vamos lá ver se a cadeira está sim senhora sim parabéns 200 euros uma cadeira a dar 200 euros já viste que maravilha quem é que imagina uma coisa dessas 760 20 60 20 continua ligado porque ainda temos ainda nos restam outros acessórios de praia ora bem e agora para que seja mesmo o último acessório ou o último objeto que costumam levar para a praia nós decidimos triplicar a parada 2, 4, 6 600 euros 600 euros deixa-me só eu vou buscar o meu telemóvel vou buscar o meu telemóvel e vou ligar para ganhar 600 euros 600 euros portanto temos apenas o único acessório o objeto que nós costumamos levar para a praia e que faz sempre muita falta portanto o número de telefone é sempre o mesmo 760 20 60 20 nossos convidados deste dia em grande Santa Maria nomeadamente a Filipa a vocalista e a Diná também que fazem parte da banda e são elas as nossas duas convidadas para falar deste projeto que já tem 10 anos e que tem um recente disco um bebezinho e que continua a fazer sucesso de norte a sul do país nós aqui fazemos sucesso também com o dinheiro que damos aos nossos telespectadores e é muito bom estamos a falar neste momento de 600 euros 600 euros são 120 mil escuros portanto é um ordenado é um ordenado 760 20 60 20 aventure se pegue no telefone liga o número 760 20 60 20 e diga-nos qual é o acessório que ainda falta e que está escrito no nosso painel se tiver dúvidas pode consultar o regulamento em www.sic.pt ou então a página número 235 do teletexte da SIC levas este acessório para a praia olha eu normalmente nem vou para a praia não não vou para a praia é de começar-me assim tão bronzeada isto é a minha cor também natural vou apanhando o sol e tudo mais deixem-me dizer-vos que não sou muito fã de praia eu sou sincero a praia gosto sim senhor de ir à praia mas depois cansa-me de estar muito tempo na praia não sei se passam mesmo convosco eu por acaso sou bastante fã de praia tenho a pena de não ter o tempo que gostaria para poder ir à praia na altura do verão sim eu não sou assim muito fã ora bem sofrem com o futebol como é óbvio já todos percebemos hoje sofremos todos com o futebol não é verdade é complicado eu acho que com a com a seleção nacional tem se criar de facto um espírito muitíssimo bom no nosso país é verdade os clubismos saem logo fora estão fora de jogo nesta altura eu por acaso não ligo muito a isso claro que sou sou adepta digamos assim de um clube podes dizê-los o futebol do porto já esperava mas sim senhor tem mérito mas respeito imenso o futebol mas não perca-se muito tempo não sou de estressar muito com isso já o meu marido é o contrário e os homens da banda muito pior é tudo portista não não a vida não é portista eu sou a única que és benfiquista porque és de Braga é isso mesmo porque em Braga temos muitos benfiquistas não é por ser de Braga eu sou benfiquista por afinidade assim mesmo é que é mas como eu estava a dizer é de facto muito importante e fico muito contente pelos portugueses estarem efetivamente ao lado da nossa seleção e a torcerem para que eu estou à espera que a seleção consiga chegar ao fim ao desejado ao fim a ideia é exatamente essa e espero que hoje efetivamente corra tudo muito bem ai meu Deus isto eu espero lá amanhã amanhã estamos nós num dia em grande bom dia bom dia mas também não vamos fazer nenhum drama não é? há coisas piores na vida portanto vamos vivendo as emoções com alegria olha uma delas é o facto de termos 600 euros em jogo dá para ir à Suíça e à Áustria a ver um dos jogos de futebol e dá sim senhor ainda dá para ficar lá um fim de semana portanto vale a pena participar no nosso passatempo 760 20 porque temos em jogo 600 euros convidados o Santa Maria como tenho estado a referir olha habitualmente a sonoridade neste disco é aquela com que o Santa Maria sempre nos habituou sim o dance o grosso do álbum é efetivamente dance music mas temos também algumas variações nomeadamente existem duas boladas no álbum muito interessantes com cada uma no seu registro agora a faixa é faixa 4 é faixa 4 o Adeus no Teu Olhar e a faixa 10 então podemos dar o nosso sigilo para colocar o Adeus no Teu Olhar a faixa 4 é uma balada bastante interessante por acaso e acho que está com uma interpretação olha os vossos espetáculos já não é assim nenhuma brincadeira e deixa-me dizer-te isto porque já envolve uma grande produção o concerto já envolve uma grande produção nós somos cerca de 22 pessoas para a organização de um concerto e digamos que também não passará só por aí é um aspecto importante porque a produção de um concerto para que um artista possa subir e para que nós possamos transmitir efetivamente aquilo que é importante ao longo do concerto que nós vamos efetuar é preciso o trabalho de uma série de pessoas nós somos 6 caras a dar e hoje o público já está mais exigente também o público vê um espetáculo é maravilhoso eu acho muito importante que as pessoas cada vez mais tenham tendência para serem mais críticos porque eu acho que acaba por haver uma certa seleção natural que facilita as coisas para uns dificulta para outros mas que eu acho que faz efetivamente parte do nosso cotidiano e é importante que isso aconteça há uma evolução também isso é muito importante é muito bom que as pessoas acabem por não só pela parte musical gostem da parte que hoje em dia quem vai assistir a um concerto quer ver tudo vai lá porque gosta do artista supostamente mas vai apreciar um todo como é óbvio as partes também mas as partes fazem parte do todo e isso é muitíssimo importante exatamente e vocês estão nesse caminho flipar 21 platinas e 700 mil discos vendidos imaginavam se disseram se disseram que sim estaria mentido aliás já o facto de não estarmos com 10 anos também era uma coisa que nós não estávamos à espera na ideia quando o Santa Maria foram lançados para o mercado e tendo em conta o tipo de música que nós fazíamos e como não era uma coisa muito divulgada no nosso país a ideia do projeto seria um talvez para 5 anos no máximo digamos que nos passaram uma rasteira muito agradável obviamente e o que foi muito interessante para nós foi assistirmos de certa forma ao nosso amadurecimento ao nosso crescimento como pessoas e como profissionais e manterem sempre a mesma qualidade sim porque a responsabilidade para nós é uma coisa que é sentida de ano para ano e a fasquia é sempre superior claro nós colocamos a nós próprios essa mesma fasquia mas também somos lembrados digamos assim pelas pessoas que gostam de ouvir aquilo que nós fazemos e nós quando vamos para estúdio ou quando estamos a organizar uma turnê a nível dos temas que são escolhidos para a realização dos concertos há sempre isso muito presente em nós para que nós nos possamos sentir bem porque o espetáculo é feito no início de uma turnê e é feito ao longo desse ano para que as coisas depois não se tornem demasiado mecanizadas é preciso efetivamente haver esse envolvimento e haver um gosto da nossa parte mas também pensarmos que aquilo vai ser visto pelas pessoas que supostamente gostam de ouvir e ver o Santa Maria e tem que se tornar agradável mas que resposta mesmo completa para esta união dos 10 anos é mesmo Filipe estamos a falar com uma psicóloga temos dinheiro para dar e não se esqueçam que ainda nos falta adivinhar ainda vos falta adivinhar em casa qual o acessório que costumam levar para a praia um objeto também simpático e temos neste momento 600 euros para oferecer independentemente da conversa costumo dizer estejam à vontade podem continuar a ligar porque se tiverem algumas dúvidas é só consultar o site www.sico.pt ou então consulte a página número 235 do teletexte da SIC que acessório é este qual é o dica olha a dica eu dizia há pouco e continuo a dizer este acessório é muito importante para nós protegermos a nossa cabeça do sol a cabeça e as costas e o corpo sim mas mais a cabeça mais a cabeça é um acessório que normalmente as senhoras não gostam muito de andar com ele de ir com ele para a praia porque é pesado é um pouco incómodo mas que faz falta faz principalmente este verão que promete parece que este verão vai ser muito mas muito quente ainda bem ainda bem ou seja cuidado com os fogos mas no porlado ainda bem porque farto de frio e de chuva estávamos nós ora bem 600 euros a última resposta para o nosso passatempo e temos já alguém em linha que se apressou muito bom dia antes de mais bom dia bom dia bom dia é uma senhora bom dia como é que se chama Maria Luísa Caldeira Maria Maria vê-nos de que zona do país já percebeu o sotaque Alentejo Porto Alegre Porto Alegre dê logo esse sotaque a cantar só podia ser mesmo aí da zona do Alentejo maravilhoso de Porto Alegre um grande abraço para Porto Alegre está bom tempo aí hoje está muito bonito está calor está calor vamos ganhar dinheiro para levar para a praia o que é que falta vamos ver então diga lá um chapéu será que é um chapéu será que está de caras mas será chapéu está ele na horizontal parabéns 600 euros olha 600 euros para Porto Alegre dá jeito é um chapéu o chapéu deu 600 euros para Porto Alegre exatamente um grande abraço para o Alentejo para Porto Alegre a praia está um bocadinho longe mas quando se vai à praia tem que se levar exatamente este tipo de acessórios porque fazem sempre falta temos mais um provérbio olha não temos mais temos um provérbio porque vamos passar ao terceiro passatempo que é a completa provérbio portanto o provérbio popular ora neste passatempo o valor do prémio são 500 euros portanto para 500 euros vale mesmo a pena participar 760 20 60 20 e só tem que completar aqui esta frase que temos aqui em rodapé aqui assim nesta zona cá está que é filho de pois mais à frente sabe portanto está na casa toda a gente está à vista toda a gente filho de carne sabe correr pode dizer exatamente o contrário são 500 euros 500 euros está à espera de quê é 500 euros 100 mil furtos 100 mil furtos ora bem para dar sorte à Alemanha tenho a equipa toda de realização aqui atrás das câmaras a dizer-nos vá Zé dobra 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 vamos dobrar isto vamos dobrar a dobradinha agora fazíamos a dobradinha infelizmente não é a dobradinha com a seleção mas para dar sorte para a Alemanha contra o jogo da Alemanha para dar sorte para o jogo contra a Alemanha ah contra a Alemanha eles devem estar a pensar olha lá pela Austrinha que já falaram olha lá pela Doid já andam desde a Reit já está a fugir a boca para acordar mas estava eu a querer dizer para dar sorte para a Alemanha para não fazer tanta vergonha não é? para não passar tanta vergonha para não passar por tanta humilhação tanta humilhação vamos dobrar o prémio para mil euros mil euros até se ouviram gritos até se ouviram gritos aqui no estudo alguém te pagou para tu dizeres uma coisa já virou agora sai daqui do estudo e tenho a equipa toda de olha lá mas Alemanha o quê? mas Alemanha o quê? Alemanha o quê? 760 tem-se uma costela germânica lá de casa não estás de... olha eu gostava sinceramente deixa-me dizer-te são mil euros que estão em jogo eu gostava de Portugal jogasse contra a Áustria foi uma pena foi uma pena a Áustria ter perdido contra os alemães gostavas por quê? porque lá em casa e depois era uma guerra pegada uma com uma bandeira austríaca outra com uma bandeira portuguesa e já estávamos a dizer e na final iríamos os dois para Viena que é aquele tipo casalinho com os filhos atrás e os outros vestidos à tirolesa percebe? mas eu gostava mas olha infelizmente as coisas não correram muito bem para os austríacos e lá estão os alemães não é verdade? e correram bem para nós mas também tenho a dizer-vos que a Alemanha não é a mesma equipa de 2006 não portanto tem lá um ou outro valor mas não é a mesma equipa de 2006 por isso até aparece-me que há dois grandes jogadores da Alemanha lesionados olha um é o treinador que vai ver o jogo da bancada foi expulso vai ver o jogo da bancada 760, 20, 60, 20 o custo da chamada de 100 cêntimos mais viva prémio em jogo não é 500 euros é 1000 euros estamos a falar de 200 mil escudos que pode ganhar em segundos e em segundos pode ir direitinho para o seu bolso 760, 20, 60, 20 se tiver alguma dúvida ainda pode consultar o regulamento em www.sic.pt hoje as nossas convidadas a Filipe e a Diná muito obrigada por estarem aqui conosco acordam sempre bem dispostas ou não? quase sempre sim vamos agora ser simpáticos há sempre bem dispostas quase sempre sim aliás eu estou a dormir e já estou a subir isso é quase impossível não é? ou seja mas em geral agora há cansaço isso agora falando a sério obviamente temos estado aqui a brincar há um certo cansaço quando as bandas andam na estrada com os espetáculos para baixo e para cima vocês passam por isso hoje em Braga amanhã no Algarve provavelmente é muito complicado é a parte complicada do trabalho dos artistas é efetivamente as deslocações as viagens as diferenças horárias por exemplo como foi o caso das fins de semana sexta-feira fomos para o Canadá regressamos no domingo quase tem o fim foi um fim de semana isso foi só viajar chegar a fazer o concerto e vir embora a noite e domingo à tarde foi um bocadinho violento e torna-se um bocadinho complicado porque não se consegue recuperar digamos assim com as defesas horárias ainda não recuperamos e nós temos uma série de concertos ainda para efetuar e o cansaço já se começa a apoderar digamos assim mas agora o verão é cá mais a nível de Portugal não é? sim sim e ilhas também atenção temos mil euros não se esqueçam temos mil euros 760 20 60 20 portanto para completar aqui o nosso provérbio já lá está o peixe filho de peixe sabe por amor de Deus sabe o que é? e por falar em sabe tu sabes o hino da Austrália então da Austrália por acaso não na Austrália há cangruchos na Austrália já sei o que é que me queres perguntar já sei o que é que me queres perguntar olha deixa-me dizer canta lá um bocadinho espera deixa-me dizer que muitas vezes as pessoas confundem Áustria com a Austrália uma vez chegaram no meio de mim parabéns parabéns gosto muito da sua terra aquilo há lá muito canguru não há ninguém das montanhas portanto na altura ficámos um bocado baralhados e percebemos pronto está a confundir o Tirol com as montanhas cheinhas de cangurus normalmente são mais veados e coisas do jeito e ursos polares mas ali eram cangurus tu é a mesma coisa o hino da Austrália gostava de saber gostava não estava de hino da Austrália para acaso também não sei deve ser olha que bom ele canta muito bem canta canta e encanta logo às 10 para as 10 da manhã isto com a voz rouca eu bem pedi enfim um chazinho hoje mas enfim não chegou chegou a aguinha estou a brincar estou a brincar agora são mil euros que queremos dar e obviamente queremos falar também temos estado à conversa ao longo da manhã do novo disco dos Santa Maria virtual virtual porquê? já agora Dina ou Filipe? posso falar tem mais a ver com a ideia que nós quisermos nós estamos que quisermos apresentar o álbum com uma imagem diferente todos os outros ou seja nós fomos lançando um álbum por ano apareceu com as nossas caras e tem uma imagem toda virtual não é? que é muito diferente tipo Power Rangers isso tem um bocadinho a ver com o facto de termos também um teledisco que é um bocadinho diferente com essas imagens para que haja alguma inovação ao final destes 10 anos nós quisermos fazer uma coisa diferente e acho que está de certa forma uma imagem ampletiva apesar de virem também algumas algumas pessoas sobretudo sim alguns dos nossos amigos ficaram assim um bocadinho estuprofactos mas afinal o que é que se vai passar aqui? mas já se habituaram à ideia e à imagem que o álbum tem este ano vai ser um ano diferente em tudo exatamente vai ser um ano muito bom ora bem estamos a 10 minutos 5 minutos do programa portanto já sabem que temos 1000 euros para oferecer mais precisamente 4 minutos para terminar o programa 760 20 20 60 20 é um número para onde devem ligar estejam à vontade porque estamos aqui é com vontade de dar dinheiro de ter um dia em grande e hoje o dia também promete e de estarmos à conversa com os de Santa Maria isto flipa muito obrigado pela vossa presença sentirá também a 4 minutos a 4 minutos de terminar 10 anos de carreira completam vocês este ano 2008 e nasceram em 98 imaginam-se daqui a 10 anos ainda com a mesma formação e em palco isto é fazer um bocadinho de futurologia não é mas talvez Deus queira que sim sim seria muitíssimo bom mas digamos que os anos vão passando e acho que daqui a 10 anos não me estou assim a ver o salto como um projeto talvez de um projeto um bocadinho diferente a parte a parte musical é uma parte faz parte da minha vida desde o início desde os meus 5 anos mas também a Bonnie Taylor por exemplo ainda que sim mas a Bonnie Taylor tem um estilo musical completamente diferente estou a brincar talvez talvez num projeto um bocadinho diferente já adequado à minha idade nessa altura olhem muito obrigado pela vossa presença já vamos às despedidas para já dizer que temos o último minuto com mil euros para dar Marina mil euros setecentos e cento e cento e vinte sessenta e vinte só tem que completar exatamente filho de peixe sabe sabe cantar mas não é não é neste passatempo filho de peixe sabe tem a ver com a praia também tem a ver com a praia setecentos e cento e vinte com a água sessenta e vinte estamos aqui a fazer sofrer não só os nossos telespectadores mas quem neste momento tenta ligar porque obviamente a resposta é muito fácil e queremos enfim que ganhe que ganhe estes mil euros que muito jeito dão agora para o fim de semana que se aproxima e que se avizinha Santa Maria e a Filipe e a Filipe Diná muito obrigado pela vossa presença de estarem aqui de manhã felicidades para o vosso projeto e dou-vos em público os parabéns por estes dez anos de carreira ainda me lembro da primeira vez quando vocês vieram à televisão com aquela música Eu Sei que foi de facto um processo foi o Eu Sei não foi o primeiro Eu Sei Tu És e que curiosamente era uma das referências do Cantigas da Rua quando havia o Cantigas da Rua a niodagem e ela toda a cantar Foi assim um boom grande para a malta mais nova E foi uma lufada dar fresco naquela altura quando ninguém acreditava no Dance Music nem daquelas coisas e vocês trouxeram uma lufada dar fresco e mantém-se com as mesmas características e unidos da mesma forma Sim, o que se torna importante e eu acho que as coisas para resultarem tem que efetivamente haver essa união tem que haver as características são estruturais ser bem conhecida como sendo uma banda Dance Music se nós alterarmos as coisas de uma forma drástica as pessoas não vão associar nem se vão identificar com isso portanto tem que haver de facto essa manutenção e essa grande inspiração da nossa parte e da parte dos projetores musicals claro, da equipa toda da produção toda a equipa, exatamente por isso mesmo eu vos digo muitos parabéns obrigado obrigado por terem vindo e pronto e só nos falta mesmo é oferecer os mil euros é verdade, mil euros é o prémio o último prémio de hoje do último passatempo mil euros 200 mil escudos penso que já temos uma chamada em linha bom dia bom dia bom dia olá, falamos com quem? com a Maria de Jesus com a Maria de Jesus completo o provérbio filho de peixe sabe nadar nadar filho de peixe sabe nadar e nada muito bem porque são mil euros parabéns acaba de ganhar mil euros parabéns muito obrigado para si que esteve à conversa um grande abraço um grande abraço para o nosso colega Vasco não pode estar aqui hoje presente obviamente por motivos familiares um grande abraço para ti Vasco amanhã estamos de volta mas dizia eu foi um prazer estar na vossa companhia muito obrigado por terem estado enfim com este programa de segunda a sexta-feira das nove às dez da manhã sempre com a mesma boa disposição quer da nossa parte quer da parte dos convidados é verdade hoje os Santa Maria uma grande banda uma banda que promete também este verão amanhã temos que convidado Tim Barreiros ora até amanhã até amanhã uma boa continuação força porque não